Olidec, 43 anos de tradição, qualquer cozinha, armário embutido, ou gabinete de banheiro, ou área de serviço que você compra aqui tem garantia até que ano? 2002. Até 2002, tá? Você vai ver agora a cozinha da Neumann. Cozinha Neumann. Tá. Importada, todo o material dela, laqueada. É uma cozinha muito bonita, detalhes de puxador em dourado, puxadores e dobradiças também. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou puxar esse de canto aqui. Olha que beleza. Dá pra ver bem essa dobradiça aqui. Desculpa, bati. Não foi nada. Tá legal. Aqui você vê o aramado, ó. Olha que aramado grande. Aqui também tem outro. Outro aramado. Quer dizer, eles solucionam todo o problema de espaço na Neumann com o aramado, é isso? Esse tipo de paneleiro também, que você pode ver, aramado, pra você guardar todos os seus produtos em casa, todo o material importado, fantástica essa cozinha, Paulo. Quanto custa uma cozinha dessa? Nós vamos fazer de acordo com a sua necessidade de fazer um projeto. Mas pra você ter uma ideia de preço... Dá um exemplo, Ana. Essa cristaleira que vocês estão vendo, cinco prestações de 66 reais. Cinco de 66. Cinco de 66. Chama um xamentista, manda na sua residência, sem compromisso nenhum. Tá legal. Agora, esse modelo aqui, como é que chama, deixa eu ver? Esse aqui é o modelo Polaris. Esse é o Polaris. E a Thalita, que vai aparecer agora aqui na tela? Isso, essa é o modelo Thalita. Vocês podem ver, ela tem um detalhe de puxador em azul, toda também laqueada, uma cozinha muito bonita. Vale a pena você vir até aqui e conferir. E pode pagar em cinco vezes sem juros. Cinco vezes sem juros. Tá legal. Olha, são vários endereços. São nove lojas. Por uma loja perto de você, ou um orçamentista, é só discar? 536-0606. É muito fácil. Duvido que você repete o telefone. 536-0606. Você tá bom na repetição, Galiano. Tranquilo. Olha, ideia aqui. Então, você vai aparecer. 1,2,2. 3,2,2. 3,4,4,4,4,5,0. 2,3,1,5,0. 4,3,4,4,5,0. 7,0. 7,0. 8,0.